Aumento do SBT Esporte para a Paísa do Zero, turno da Lusa Brasileira 1. Cobrou o Márcio Belen, subiu, olha como a bola passa, rapaziada, tudo de novo. Olha a confusão na área, já tem saída de bola, deu uma assistente, confirma o árbitro. Sam, aliás, ano o Elito, lá vai o Paísa do Hugo. Olha o Hugo, cruzou, passou, subiu, o goleiro Inácio pegou. Esse é o Rafael Vieira. Tocou bem, olha o Paulinho, chutou, rasteiro, vai nas mãos do Inácio. Ela é Sheva quem conduz, ela é Sheva quem carrega, rapidinho para o Paulinho. Paulinho viu bonito, grande lance na direção do jogador Marcelo Maciel. Cruzou, Inácio vai no alto e pega na cabeça do Robson. Rafael Vieira, cruzou, saiu, Inácio e pega, já aparecia por lá o jogador. No Paísa do Esporte Clube, Robson, Marcelo Lemos. Achou o Márcio Belen, olha o turno de contra-ataque, chegou o Ricardo Oliveira. Aparece o Romeu, ganhou o Paísa do Ricardo Oliveira, Robson, jogou na frente. Chega de qualquer maneira o Alisson e corta o Paísa do retoma com o Rafael Vieira. Robson, Rafael Vieira, chegou cruzando, Marcelo. Para a poupa é pênalti, não foi? Veja esse lance, o Paísa do esiste, a torcida é uma loucura. O Óbito diz que não foi pênalti. Veja de novo o lance como foi. O Paísa do é outro time, no segundo tempo parte para cima da torna lusa brasileira. Tirado lateral, Rafael Vieira. Opa! Olha essa falta é para expulsão, foi feia a falta, Deus queira. Foi muito esquisito o lance, hein? Deus queira que não tenha acontecido o pior, porque foi muito esquisito como caiu o jogador Rafael Vieira. Com uma tesoura. Pode ter sido sem maldade no jogador, mas foi violenta a falta. A avança do escanteio, levantamento de bola na área, subiu o Marcelo Lembro, sobe todo mundo. Sobra para o Paissandu, é para o Paulinho. Adiantou o Paulinho, adiantou o Paulinho, rasgou. No sobe e desce da bola, Robson ajeita e consegue controlar. Para o Paulinho, entrou na área e a chance atirou. Defendeu espetacularmente, Inácio. 27 minutos do segundo tempo, grande momento do ataque do Paissandu, Inácio. Olha o Paissandu, Marcelo Maciel. Experimentou direto, ele chuta, rapaz, ali é na gaveta esquerda. Passa meio metro dela, 43 e 40. Jogou na direção do gol, subiu e Inácio pega. É o Paissandu, Hugo de Leon, lá vai, opa, meter a mão de mão. Veja o silêncio, olha o Paissandu, confusão na área da turna. Olha a chance, Filipina atirou, Marcelo Maciel, bate e rebate. Leixeva, Leixeva. Olha o cruzamento, opa, a falta. Opa, ele não marca a falta. Aí o Marcelo, Ricardo, ganhou o Fernando. Marcelo Lemos, atirou. Gol da turna luso-brasileira, Marcelo Lemos. A turna se dá bem nos clássicos do primeiro turno do Parazão. Marcelo Lemos aproveita. Decorriam 47 minutos, 40 segundos de espetáculo do segundo tempo. Turna luso-brasileira 2, Paissandu 0. Primeiro turno do Parazão, 2007. Melhores momentos do SBT Esporte. E o atrapalhado árbitro do jogo, sinceramente, o senhor Fernando José de Castro Rodrigues. Foi um trabalho bem complicado, principalmente no segundo. Paissandu perde o jogo e com os outros resultados, está aí. Fica numa posição complicada na tábua de classificação. 2 para a turna luso-brasileira, 2 gols de Marcelo Lemos. Principalmente esses aspectos aí. Na última quarta-feira, a turna foi a Curuzu sabendo que não ia ter moleza diante do Paissandu. Conquistar 3 pontos na casa do adversário não só manteria a turna na segunda colocação da tabela, mas também acabaria com um tabu de 7 anos sem vencer os bicolores. Foi dos pés de Marcelo Lemos que saiu o primeiro gol da turna. Méritos para o atacante Cruz Maltino. O craque do jogo foi o Marcelo Lemos. Pelo gol marcado, primeiro da turna luso-brasileira. E no final do jogo, Marcelo Lemos, para mim, foi o craque do jogo.